Eu corri na vaquia, que bebê me topou É uma bebida boa, que dança essa caridade Gás, eu não quero demora É uma bebida quente, com a cerveja gelada Minha cavada já chegou Eu corri na vaquia, que é uma mulher bonita Que sai para dançar com roupa E para dançar com a cara, contrai o conflitação Eu posso criar em pressa, tô morrendo de vontade Traga logo uma caixa, se me faça caridade Gás, eu tô morrendo de vontade Gás, eu me faça caridade Gás, eu tô morrendo de vontade Gás, eu me faça caridade Gás, eu tô morrendo de vontade Gás, eu me faça caridade Gás, eu tô morrendo de vontade Gás, eu me faça caridade Olha, bichinho O Iraúna em foco Registrando o seu coração Servendo aqui Sola de rebolo Alô, partiu, seu filho Alô, lindo Alô, Leodinho Cara do Bom Jardim Estouro Estouro Estou bebendo, estou pagando Quero uma bebida agora Me faça caridade Gás, eu tô morrendo de vontade 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 Travando em foco, travo nós, papai Travando o dia, joga aí Me passa essa caridade Truque Cal Magazine Alô, meu amigo Daniel e Elia CL Produções Alô, Carlos Luiz E o meu cara abaixado O que eu tô na paz é frio, ele está no show Para Francisco, rocha aí Então me chora, então me chora, então me chora E o meu cara abaixado